Salve show livre, ei Vai esquentar Turbulência, pop black, DJ do Inquérito, Renan Turbulência, neguim, turbulência, neguim Blum, 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 blum Minha caneta é vermelha, que é pra eu nunca esquecer De dar o sangue por isso, toda vez que escrever Passa a tinta escorrer na folha vazia E as linhas surgem dessa eborragia Pare, desigualdade é cari, tá com o sorriso branco Pare, pare, racismo é dente do cito Pare, pare, não desampare o branco Pare, quanto é guitarra, improdutivo enquanto enquanto Meu povo corre a míngua, os barranco eu vim pra Tá rasgando mano, que a lâmina é língua Meu nome é Inquérito, é sério, vulgo que é Renan Mato esses rap snapchat tipo Instagram Papo reto sempre, seu flow que é torto Junto com a corrente, só os peixes mortos Eu sou uma lágrima, lágrima sincera, não se enxuga Deixa cair, deixa cair, chuva tem que fluir Atitude ninguém compra, nem aluca Rap sem maquiagem, porque a rua é cheia de ruca Nesses versinho magro, malandro eu esmago Carboneta, sou mago, puta treta Se acender a zar, sou saramago, não salazar Salamalei com a meia germão, saravá Quero ver, segurar, nós é zica, tio João Na hora da turbulência, máscaras cairão Senhoras e senhores, o rap está passando por um período de turbulência Permaneçam contigo Turbulência, nego Turbulência 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 Então vai, vai, vai Turbulência 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 Pista e leiro trouve da rua ô mérito São ômérito Inquérito O meu castigo que vem a galopir Walgum que esquece O pretérito e ser em futuro Tipo esses masoquista aí curtindo o golpe Verdade e ciclão Não vê enquanto eles cantavam no box Nós já tavam as calçadas ao lado de um pox Bem pox Represento e não é tiato É estrada tem buraco Mas meu flow É 4x4, não sangue a realeza, King e Tjala Hayley, Selassie, Kala Quem parou entre a casa grande e a senzala Saí da vale e vira referência Parti de nova escola pra nova escala Eu lutando, autoestima igual, se levanta a parede Fez meu rap ser mais social que a rede Tirando os peixes do viveiro onde o malpés que recruta Porque eu cansei de ver sua onda arrastando meus trutas Mas é o plano que saiu da minuta Com riso maior que as calças da conduta Veneno em si contra o V, conto cê pagando de inovador A cada som novo que faz um remix do anterior Vim atrás do que negar, representa a atividade No meio da crise se ergui, representa a atividade Resolvi chegar no topo com o campo igual formiga Eu sou a rua tio, eu não compro o fio, eu compro a briga Turbulência neguim É turbulência neguim Só o final que eu preciso Enquanto, show de viver Tamo junto Turbulência 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 neguim Turbulência neguim Turbulência Valeu! Obrigado.